O que está feliz, mas vai no gol! Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Que torce pro Flamengo Sabe e canta Joga a mão e diz Quem sabe e canta aí Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Por quê? Por quê? Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mão pra cima Quem torce pro Flamengo faz barulho Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse tudo Dois Um Dois 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 Sai do chão galera Hoje eu vou virar Joga a mãozinha pra cima 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 Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Quem torce pro Corinthians joga a mão pra cima Quem é flamenguista, tira o pé no chão galera Hoje eu vou virar o bar da Sansão Ela vai no chão Ela vai no chão, e ela vai no chão Ela vai no chão, é pra tocar no paredão Ela vai no chão, e ela vai no chão Ela vai no chão, e ela vai no chão Quem tá casado fica em casa, aí os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Mas eu não sei se tô casado, não sei se tô solteiro Mas passou minha vida trabalhando o ano inteiro Ei Santana, é muita zaração Não sei se eu fico em casa, eu vou partir pro paredão Joga a mãozinha pra cima, dá tchau Joga a mãozinha pra cima, dá tchau Joga a mão pra cima, tira o pé no chão galera Quem tá casado fica em casa, aí os solteiros comemora Tá tchau pra quem namora 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 Olha o swing, prazer, eu sei se tô casado, bora Fico solteiro Fico solteiro, faz a minha vida trabalhando o dia inteiro Chega carnaval, é muita zaração Você só fica em casa, eu vou partir pro paredão Joga a mãozinha pra cima, dá tchau Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Tira o pé no chão galera Quem tá casado fica em casa, aí os solteiros comemora É tchau pra quem namora E você faz barulho, aí os solteiros comemora Tchau pra quem namora Dá 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 tchau pra quem namora Que você faz barulho Deixa o copo em cima Quem torce pro Flamengo, bota a mão por acima, ei Deixa o copo em cima e diz assim, ó Eu tô de volta Putzarrá, putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, 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 putzarrá em cada um Putzarrá em cada um E o Wemba, como é que ela tá? E a Marcone, como é que ela tá? Como é que ela tá? Não quero Jack, não quero Risse, não quero Como Só quero bunda, 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 bunda no país não Só quero bunda, bunda, bunda Eu falei, só quero bunda Eu só quero bunda, porto o meu braço e me diz, vai Eu tô de volta Putzarrá, putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá em cada um Putzarrá, putzarrá em cada um A festa vai começar Aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu quica Aonde tu desce é pra tirar o pé do chão, valeira Sabe aonde você tá, é no vale pra garota Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, vim só da cor Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Quem tá feliz bota a mão pra cima Quem sabe cada então O cheiro de perfume boro E os amigos faturando E a galera aí frazando Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão, galera Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Vai ensinando Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Vai ensinando Vai descendo Ae da minha Vai descendo Ae da minha Vai descendo Ae Vídeus, vídeus, vídeus Cheiro de perfumou Vídeus, vídeus Com os amigos, fatura do amor E a galera aí pra sangue E a fera ela joga a boca assim que sai do chão Joga a mocinha pra cima, tira o pé do chão, galera Sim, tá Na canhola Chama Na canhola Que gostou faz barulho, aê Oi, fake Sucesso Quem sabe canta Oi, fake Que razão do meu libido Fala coisa no teu ouvido Te apresento, meu amigo Eu tô batendo Eu tô batendo De tarde ela quer louco De noite ela tá sentando 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 Vai no chão, vai mãe, vai De noite ela tá sentando Ela tá sentando De noite ela tá sentando Sim, eu tô Sim, eu tô Oi, fé, que razão do meu inimigo Tem a praia lá pra poder sair comigo Fala a coisa no teu ouvido Te apresento, meu amigo Eu tô dançando, eu tô dançando E tá pela cama Fim, tic, 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 t Ela tá sentando Chama a viola, chama a viola, chama a viola Oi, fake, razão do meu libido Venha pra Europa pra poder sair Fala coisa no teu ouvido Te apresento, meu amigo, irmão Eu tô gostando, eu tô gostando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Ela tá sentando De noite ela tá sentando Quem gostou faz barulho aí Canta comigo, ó Vamos pra Gaiola Vamos lá Já que se senta, senta, senta Vem no swing Se cadar no rolé Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Você já sabe qual é o complexo da minha verdadeiro futuro Vamos pra onde? Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Você já sabe qual é o complexo da minha verdadeiro futuro Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Eu vou te apresentar o menor vale do Rio de Janeiro Já que se senta, 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 sent Poquete, poquete, poquete Solteiro não cai, solteiro não cai Solteiro não cai, solteiro não cai É porque ex, é ex, passado é passado Que como show? Ex, é ex, passado é passado Que como show? Para o Brasil, o amor É o Poquete, poquete, poquete 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 Paixão, baixinho Eu tô fazendo a pesquisa em cada cidade que eu passo E aqui não vai ser diferente E aqui não vai ser diferente Pra rolar de razão azul Meu prefeito Wilker Torres Deixa de sofrimento Ela empina a bunda agora Joga a bunda, joga agora Joga a bunda Tudo na terra Tudo na terra Vai, 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 vai Joga a bunda, joga agora Joga a bunda Manda abração especial ao nosso primeiro prazer Deixar de tanto coma Ela quer só que tu bota Bota, bota, bota Vai, mãe, bota Chama no subnive que vem Vai, 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 bota Bota, bota Bota Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bota Bota, bota 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 Vamos andar no papo reto Vamos andar no sapatinho Os bonitinho Tão virando viadinho Tira onda de gostoso Mas tô vendo Toca só lá É mó iowa 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 Só tensse mirado Te perguntou de você Só decimilado o que tem dentro de você Só decimilado o que tem dentro de você Só decimilado o que tem dentro de você Diga não o preconceito e o papo é pra você Vamos respeitar o LGBT Diga não o preconceito e o meu papo é pra você Vamos respeitar o LGBT Tira onda quem gostou de eu vai morrendo com a caçada Só decimilado o que tem dentro de você 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 Ele vai pra academia 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 Vai pra academia